Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexão e quero que você também se posicione aí sobre o concurso do INSS e principalmente sobre a data limite, que é o dia 22 de março, data esta que foi dada pelo ministro Onix Lorenzoni, que é o ministro do trabalho, que, segundo ele, ou melhor, segundo fontes sindicais, esta data limite seria a data em que o governo federal diria para a sociedade vai ter concurso ou não vai ter concurso. Então eu quero refletir com vocês sobre isso e as consequências da decisão. Claro que se houver concurso, a gente tem que ver o número de vagas, também tem uma série de coisas, mas e se não houver concurso? O que a gente faz? Enfim, qual é o pós, o pós não? Basicamente é essa a reflexão que eu quero trazer nesse vídeo para você e com você, então vai deixando comentários aí. Também, 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 se você não me conhece, sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, eu treino concurseiros, treino pessoas interessadas na OAB e no Enem. Aqui embaixo você vê todo o portfólio, eu trabalho com metodologia de aprendizagem, sou professor de direito público, enfim, tem uma série de coisas, está tudo aqui embaixo, os links estão na descrição do vídeo. É importantíssimo que você, que apareceu aqui de repente, que está zapeando aí pelo YouTube, assista até o final, isso colabora muito com o canal, também dê like, comente, me propague aí nas suas redes sociais e também, obviamente, inscreva-se no canal, é bastante importante, eu percebo que muita gente vem, colhe a informação e vai embora, mas é legal para o canal que você faça tudo isso, isso fará com que a nossa mensagem chegue a mais pessoas e nunca é demais pedir isso, tá certo? Vamos lá então, gente, ó, direto ao ponto, sem enrolação e sem nenhuma, nenhuma, nenhuma edição do vídeo. Muito bem, é concurso INSS, o tema é esse, é o ministro Onix Lorenzoni, o gaúcho Onix Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência, afirmou que até o próximo dia 22 será informado se o concurso acontecerá ou não neste ano de 2022. Bom, primeiro, o Ministério do Trabalho e Previdência tem debaixo do seu grande guarda-chuva o INSS, por isso que o ministro Onix Lorenzoni está se pronunciando sobre isso. Mas, porém, um concurso público não depende exclusivamente da pasta do órgão que vai ser beneficiado por aquele certâneo. Não. Primeiro, também, salvo raríssimas exceções na legislação, precisa de autorização de quem tem a chave do cofre, que é o Ministério da Economia, ministro Paulo Guedes, precisa autorizar. Não ele exatamente, mas tem secretarias lá internas que fazem análise do concurso porque precisa ter verba, precisa ter dinheiro para isso. Bem, professor, professor, será que vai ter, será que não vai ter? É muito difícil a gente dizer no campo do será que vai ter ou não vai ter. Então, eu quero fazer uma análise de, digamos, não vai ter concurso. Tá, e aí o que acontece? Esse é o ponto e esse é o ponto do vídeo. Bom, não tendo concurso público para o INSS este ano, este ano, o que vai acontecer? Nós teremos ainda mais uma, do ponto de vista da sociedade, digamos assim, vamos dividir isso aqui. Do ponto de vista da sociedade, nós teremos uma pressão ainda maior porque o ano, nós estamos em março, só está começando ainda, né? Nós teremos uma pressão maior para os serviços do INSS. E veja que nós estamos ainda vivendo crises, crises mundiais, né? Uma série de coisas. De modo tal que essas crises impactam no orçamento das famílias que muitas vezes buscam no INSS a sua principal fonte de renda, né? Seja benefícios de qualquer natureza, pensão, aposentadoria. Bem, então essa pressão para cima do INSS tende a aumentar porque hoje nós temos represados dentro do INSS dois milhões de pessoas, dois milhões de pedidos lá esperando uma resposta, esperando uma audiência administrativa, esperando um atendimento, esperando um deferimento até indeferimento do seu pedido. Dois milhões de pessoas. Então, esse movimento da sociedade. Segundo, é... O movimento político do Congresso Nacional porque, óbvio, a sociedade se movimentando, esses interesses todos vão para o Congresso Nacional e mexem com os políticos que foram eleitos por aquela população que está tendo problemas com o INSS. Então, uma pressão no Congresso Nacional também. Aí, mais coisas virão aí a respeito de não ter o concurso este ano. Para aqueles que estão estudando, para aqueles que estão estudando, vem uma certa quebra da expectativa. Mas aqui é o ponto fundamental porque se você está estudando para o INSS, muito provavelmente você está me seguindo aí por conta disso, né? Então, a minha mensagem é diretamente para você. Para você. Então, a primeira grande coisa é trabalhe mentalmente com a ideia de não ter concurso também. Porque não é só ter concurso. Porque eu sei, eu sei, eu sei. Você vê na internet várias vezes cursinhos, pessoas dizendo vai ter, vai ter, vai ter concurso. Por quê? Porque há um interesse, há um mercado de vendas de conteúdo o que é absolutamente normal e natural na economia. Mas há um mercado de vendas que precisa abastecer toda a expectativa. Mercado de concurso público vive bastante de expectativa. Basicamente é isso. Não adianta tapar o sol com a peneira. Agora, você que é a pessoa mais interessada em toda essa composição de concurso público, você, concurseiro, é o mais interessado, é a mais interessada, então você precisa agir com cautela mental em relação a essas notícias sobre o concurso do INSS. Então, portanto, eu te convido a trabalhar com pouco menos de expectativa, porém, não deixar de estudar. Por quê? Porque, digamos assim, para você entender bem, nós temos 50% sim e 50% não. Nesse 50% sim, aí eu acredito sinceramente, imagina, esse 50% sim não é de 7.575 vagas porque é uma quantidade de vagas gigante para o INSS, mas talvez menos. Nesses outros 50% do não, aí é que nós precisamos trabalhar o controle da nossa expectativa. Não deixe de estudar, porque é importante, o concurso do INSS, se não sair este ano, sairá, tem que sair, porque o INSS precisa de pessoas, o INSS está em petição de miséria em relação à quantidade de pessoas que precisam trabalhar lá, em relação aos servidores, melhor dizendo, e cada vez mais pessoas vão se aposentando, cada vez mais pessoas vão morrendo, o que é absolutamente da vida, é absolutamente normal. Então, você não pode deixar de estudar. Então, duas regras básicas aqui para quem é concurseiro, os concurseiros raiz, o concurseiro raiz tradicional já trabalha sempre com essa ideia, eu vou estudar, mas com uma baixa expectativa de ter o concurso, mas eu vou continuar fazendo a minha lição de casa. Não esqueça uma coisa, gente, a única coisa que você pode controlar neste momento, enquanto estudante, é a qualidade e a quantidade do seu estudo. Se vai sair o concurso, qualquer um, qualquer um, não precisa ser só o INSS. Se vai sair o concurso, não está na sua decisão, não está no seu controle. Então, eu estou trazendo este vídeo para te alertar sobre a falta de controle que você e eu temos sobre o concurso público, isso está na mão de outra pessoa, e também para que você não deixe de estudar, porque estudando você mantém o seu cérebro afiado para futuros concursos, inclusive este concurso do INSS, que pode sair sim este ano, mas também pode ser adiado para um próximo ano numa ocasião em que nós tivermos um orçamento próprio para isso. E o orçamento não é só escrito ali na lei que vai ter, mas dinheiro mesmo de fato entrando. Lembre-se que nós estamos vivendo digamos um final de crise de pandemia, começamos uma crise da guerra da Ucrânia, então tem tanta coisa, tem muita coisa por acontecer. Valeu? Deixe recado aqui para mim, comente, me propague nas suas redes sociais o que você achou da reflexão, gostou ou não gostou? E se você me acompanha a respeito desta reflexão também. Tá legal? Ânimo, coragem, continue estudando porque o estudo, estudar, depende de você. É a única coisa que você tem controle. Muito obrigado por acompanhar o meu canal, um grande abraço, até mais, tchau, tchau, gente!